Fala galera, eu sou o THS e hoje eu tenho um recadinho pra dar pra vocês Então já deixa o like no vídeo e se inscreve no canal, valeu! É isso aí galera, a gente tá aqui pra falar pra vocês sobre o jogo VR Ping Pong Pro, tá certo? A gente vai tá sorteando aí no Facebook, na página Playstation VR em Foco, uma chave do jogo E pra você concorrer, basta você se inscrever lá no canal do nosso amigo Rafa, certo? PSVRafa no YouTube e você já vai tá concorrendo aí a esse jogo, beleza? Lançamento da semana, então posta aqui nos comentários dessa publicação O print da sua inscrição que você já vai tá concorrendo, beleza? O sorteio vai ser feito na quarta-feira, no feriado, pra você poder curtir aí esse jogo de Ping Pong, beleza? É isso aí galera, se inscreve no canal se você estiver vindo do YouTube E deixa o like aí no vídeo, certo? Esse vídeo também tá no Facebook, certo? Vai ser um Facebook no YouTube E aí você deixa o like também no Facebook e curte a página Playstation VR em Foco, beleza? Valeu!